Fiz mole aqui, não Scrawl Vai, ta em fundo Tem dois fudei UUUU Tira a cara, tira a cara Ai, valeu, boa Mano, que foi essa papai Que foi essa meu mano Eu ia falar que a faca do Fallen Mas eu nem to com ela papai É a faca do Dog